Olá, gente amorosa! Sim, porque o meu público é muito amoroso, né? E só com amor a gente literalmente resolve as questões dos nossos filhos adolescentes. Porque tá aberta a comunicação com ele com os quinto dos infernos. Como lidar e o que não fazer, eu vou dar 10 passos, já dei 5 no vídeo passado. E agora eu vou dar mais 5. O que não fazer na hora de criar filhos adolescentes. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Fica comigo até o final, porque eu vou dar várias dicas pra vocês. Dica número 6. Não compare o seu filho com outros ou com irmãos. Gente, a pior coisa que você pode fazer pra um adolescente é falar pra ele, por exemplo. Ele no colégio, ele é o quê? Ele é protagonista e você é o quê? Elenco de apoio. Mas o seu irmão não tinha esse problema. Mas a sua irmã era incrível a nossa matéria. Você teve... Olha sua amiga, como tá com o cabelo bem tratado. Olha lá, tá magra. Pelo amor de Deus. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter? Para de ser doida! Caracas, meu. Gente, não façam isso. Não faça isso. Cada... Olha, até estalei aqui de nervoso a mão. Por mais que você diga... São gêmeos. Eles são criados no mesmo ambiente, da mesma forma. Não são, amor. Não são. Eles nascem com características diferentes. O momento é diferente. O que um vai passar e vai sentir vai ser diferente do outro. E é assim, é um desserviço você comparar. Aliás, ninguém deve ser comparado com ninguém. Mas nessa fase em que o adolescente está na busca da identidade, que ele tá ali testando se ele vai se vestir inteiro de preto, querendo fazer uma tatuagem, entendendo de qual grupo ele pertence, querendo participar de algum grupo, você invalidar as escolhas dele ou comparar é a pior coisa que você pode fazer. Você só vai gerar raiva, ele vai ficar com raiva de você e vai se afastar. Não compara. Eu sei que às vezes é difícil. Você pode falar do que você sente pra ele com amor. Falar, poxa, eu sinto que você pode se dedicar um pouco mais a essa matéria. O que você acha? O que você acha que a gente pode fazer junto? Você acha que eu posso te ajudar de alguma forma? Ou, olha só, cuide da sua alimentação. Tô achando que você tá se alimentando muito mal. Você percebe como você fica mais cansado? Se você exagera na comida antes de dormir? Você percebe que você tá dormindo pouco e que isso tá dificultando a hora de acordar? Não compara que o irmão dormiu mais cedo, que a outra faz ginástica, que só come verdura. Por favor, pai e mãe. Vamos respeitar a individualidade de cada adolescente. Sétima coisa que você não deve fazer com o seu adolescente. Se desesperar em momentos de crise. A gente quer mãe. O que a gente pode fazer pra ficar zen sem se dopar? Pelo amor de Deus, esse menino agora quer se tatuar inteiro, quer botar um piercing, só anda de preto, quer pintar o cabelo de roxo. Você quer colocar uma roupa pink e sair na paulista de pink da cabeça aos pés? Com dois lacinhos na cabeça, vá! Às vezes, dependendo da sua cultura, de onde você tá inserido, aquilo pra você é um absurdo, dependendo da religião, da família, enfim. Para com essa bobagem! Calma. Relaxa! Tudo isso vai passar. Nossa senhora! Lembra lá atrás, se você assistiu o vídeo anterior, da parte 1, que o adolescente tá num momento biológico mesmo, é uma estrutura psíquica, biológica, que ele tá tentando entender de qual grupo ele faz parte. Ele tá procurando, justamente, pesquisando o lugar dele no mundo. Então, essas fases de experimentação são muito naturais e muito saudáveis. O que que pode acontecer se você implicar muito com uma situação? Aí sim, ele começa a fixar e a parar naquela situação. Então, vamos supor, você implica demais porque o seu filho só usa preto. E você, sei lá, não gosta de roupa preta ou queria ver seu filho com uma camisa de outra cor. Se você fica falando o tempo todo e reclamando sobre isso, é ali que ele vai parar, mãe. Porque é uma fase de latência, lembra? É muita raiva, é muita euforia. Às vezes, ele quer ficar muito isolado. É tudo muito. E se você já entra batendo, não entendendo o que tá acontecendo com ele, por que que ele tá usando preto, procure entender, conversa com ele. Ele vai ficar com raiva de você, ele vai se afastar. De novo, entram as mentiras, ele começa a se sentir de forma inconsciente, rejeitado pelos pais, não pertencendo mais àquele núcleo familiar. Então, ele vai se isolar. Tem noção do trauma que isso vai me causar, mãe? Ele vai procurar o grupo, que normalmente é um grupo externo, que tá reforçando aquela ideia dele de roupa preta, cabelo X, piercing, tatuagem. Então, assim, acolhe, diálogo, sabe? Tenta entender, não invalida o que ele tá fazendo, a escolha dele. E calma, porque todo esse excesso vai passar. Sempre passa. E se você ajudar o seu filho a passar por esse momento, de forma amorosa, com escuta, vai passar mais rápido ainda. Estamos agora no oitavo, o que não fazer com o seu filho. Oitava dica, não constranger os seus filhos na frente de amigos, de pessoas, em público. Muitas vezes, nessa fase de latência, adolescência, né? E é muito bom que isso aconteça, vem muitos amigos, vem pessoas pra casa, ou você tem a oportunidade de estar com os amigos dele, e você acaba perdendo a cabeça ou ficando irritada com alguma situação e você começa a invalidar o seu filho, a criticar na frente, fazer ele passar vergonha mesmo. Oi, meninas! Puta que pariu, entrou um mendigo com vocês. Desde, por exemplo, se ele é um pouco mais novinho, como a idade da Maria Fernanda, tá ali com 11, 12 anos, mas se ele já tem a demanda de não querer que você deixe na porta da escola, ao invés de você ficar insistindo e tentando invalidar aquele desejo, por mais que você se, sabe, aquilo te doa um pouquinho, tenta ouvir, tenta entender, tenta respeitar, deixa um pouquinho, ele um pouquinho longe, e aí você fica de olho até ele entrar, ou você explica, se você não tem essa possibilidade, ele deseja, explica pra ele com amor. Fala, olha só, filho, eu vou precisar que você atravesse a rua, é perigoso, eu prometo que assim, eu vou te dar um beijinho daqui, e se de repente ele tem vergonha disso, eu vou te dar um beijinho daqui, vou só te levar até o portão, porque a gente precisa atravessar a rua juntos, mas eu vou respeitar, eu vou respeitar o seu desejo. Não deixa ele se sentir constrangido. Tem que dizer, te amo também. Vai, fala sério. Vai, quero ouvir. Vai me obrigar. Te amo, pai. Eu tô na porta da escola. Te amo, pai. Olha o mico. Pai, eu te amo. Eu te amo. Positivo. Outra coisa que a gente deve lembrar, é que muitas vezes, às vezes como pai e mãe, a gente quer contar coisas, ou falar, e sem querer, sabe, falar dos problemas, ou falar mal, pros amigos dele, pro namorado, pra namorada. Não faz isso, assim, é tudo que o seu filho adolescente não quer. E ele tem esse medo, é que você invalide ele pras pessoas do círculo dele. Você precisa entender que na relação pai-filhos, né, mãe-pai-filhos, e amigos dos filhos, namorada, círculo, existe uma hierarquia. Os filhos e os amigos e as namoradas, eles estão numa posição. Você tá numa outra posição. Então é muito ruim se o filho se sente invadido nesse lugar, invalidado. Você precisa se colocar num lugar de mãe, de pai, tendo um diálogo amoroso, mas assim, você ainda tem uma posição acima. Você não pode se colocar ali de igual, nem como amiguinha, entendeu? E aí, ai, tô confidenciando uma coisa pra você, que ele, olha, ele errou muito, ele é horroroso nesse sentido, horrorosa. Entende o que eu tô dizendo? Assim, não constrange os seus filhos. O que começa a acontecer? O filho começa a querer afastar os amigos de casa, ao invés de aproximar, ao invés de vocês terem uma troca saudável. Número 9. Não coloque o seu filho em um pedestal. O que que é isso? Meu filho é maravilhoso. Essa menina não dá, não serve pra namorar. Minha filha é maravilhosa. Esses amigos, nem pensar. O tempo todo você tá criticando a relação deles. O tempo todo você tá colocando ele ou ela numa posição de, ó meu Deus, ele é um, quase uma, né, uma figura santa, sacra, e todo o resto não presta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mãe, pai, seu filho tem defeito? Sua filha? Não vem dizer que seus filhos não têm defeito, pelo amor da santa mãe da psicologia, tá? Vamos procurar um terapeuta agora. Todos nós temos defeitos, qualidades, o que talvez seja certo pra mim. Não é legal pra você, você não curte. E o que que é importante? Qual é a riqueza da vida? E onde a gente ajuda os nossos filhos? Adolescentes. Que é o motivo principal desse vídeo aqui. É quando você acolhe. É quando você entende que ele vai precisar passar por algumas experiências. Que a sua filha vai precisar experimentar algumas coisas. E vai ter que conviver com todo tipo de gente na vida. Então uma coisa é você achar, você achar, que aquele amigo ou aquela pessoa não é tão boa pra se relacionar com o seu filho. Não se junte com essa gentalha! Mas até você ter certeza disso, o que que você precisa ter? Convivência, diálogo, espaço. Todo aquele passo que eu já falei nesse vídeo e no outro vídeo. Você precisa ter um convívio. E se, pra você não invadir o espaço dele, e se o seu filho se queixar e abrir esse espaço de comunicação, tipo, mãe, o que que você acha? Pai, o que que você acha? E se você tem uma opinião formada, se é realmente algo nocivo, você pode colocar como a sua opinião. Mas não invalida de cara, entende? Respeita as escolhas dele. Acolhe, tenta primeiro acolher. Recebe as namoradas, recebe os amigos. Tenta trazer pra sua casa, tenta abrir esse espaço amoroso. Deixa as outras pessoas à vontade. Ah, mas eu não tenho paciência, mas eu não gosto. Mas aí, amor, sabe a parte do pacote da maternidade? Tem a parte deliciosa e tem a parte chata, como tudo que a gente faz na vida, né? Esse pode ser um desafio pra você. Receber, ouvir, tentar entender o universo daquela pessoa e respeitar que somos diferentes. Às vezes, o que o amiguinho tá fazendo, ou a namorada, o namorado da sua filha, não tá fazendo pra te agredir. É o jeito dele também, é a formação, é a história dele. E você só precisa ter um lugar mais amoroso e uma escuta mais aberta pra ele e pros seus filhos. Décimo passo do que você não deve fazer. Fazer chantagem. Sim, isso mesmo. Não faça chantagem com seu filho. Se você não fizer o que eu falo, eu não vou mais dar a sua mesada. Ou então coisas do tipo, enquanto você morar na minha casa, a coisa tem que acontecer do jeito que eu quero. Ou, ai meu Deus, mas eu acho que se você for pra casa do seu pai esse final de semana, eu não sei, eu tô muito mal, eu tô magoada, eu tô bem triste. Eu não queria passar o Natal sozinha e você vai pra casa do seu pai, eu vou ficar com quem? Pelo amor de Deus, mãe, pai, não faça isso. Presta atenção numa coisa. Lembra que são adolescentes, eles estão em um processo de desenvolvimento. Aí eu vou trazer pra você agora, mãe e pai que tá me ouvindo, e que volta e meia vem com uma chantagem. Quando você se sente chantageado ou ameaçado, qual é a sua reação como adulto? Eu não preciso nem, assim, eu vou dar uma pausa aqui, mas eu já sei a resposta. A gente não gosta, a gente fica incomodado. A reação interna, se você já é uma pessoa adulta, um pouco mais elaborada, você vai, no máximo se for um chefe, uma relação um pouco abusiva, você vai guardar aquilo pra você, vai ficar chateado e você não vai fazer nada de forma super feliz, amorosa, concorda? Ninguém faz, ninguém produz bem sobre chantagem e ameaça, né? Ou tem, se você produz, eu não conheço. A gente produz bem no amor, quando as trocas são saudáveis. Então, pensa que eles ainda são adolescentes. Se você já começa a implantar a chantagem, o que você está ensinando pra ele? Primeiro, ele vai crescer super inseguro, sempre com um sentimento de culpa. Sabe aquelas pessoas que se tornam adultos e não conseguem dar um passo sem antes consultar os pais? Ou, pior, assim, sabe aqueles filhos que não conseguem sair da casa dos pais? Não conseguem trabalhar, não conseguem se relacionar. Não conseguem, simplesmente ficam ali grudados a vida inteira na casa dos pais. Isso é super nocivo, super nocivo, psiquicamente, pra cabecinha deles. E a outra coisa é, ele só vai agir com você, o adolescente, por medo. O adulto pode até sentir uma raiva, ficar incomodado, mas o que você vai fazer? O adolescente, o sentimento que ele tem nesse momento, mesmo que inconsciente, é medo. É medo de ser rejeitado pelos pais, medo de perder a mesada. E esse é o pior sentimento que você pode acostumar e gerar num filho adolescente. Porque o medo paralisa o ser humano. Então, assim, sempre, gente, eu volto pro mesmo lugar. Uma escuta amorosa, validação, acolhimento. E pensa que tudo que vocês fazem, por mais que vocês, assim, a gente às vezes se sinta vítima de alguma situação, ou, poxa, eu vou passar o Natal sozinha, ou ele vai viajar, ou decidiu ficar na casa de um amiguinho, bem, sei lá, no meu aniversário. Pensa que, assim, você não tá educando ele dessa forma. Você tá trazendo ele por um sentimento negativo, por medo, por incômodo, por chantagem. Os filhos, eles são educados muito mais pelas nossas ações do que pelo que a gente fala, costuma falar normalmente. Então, se mantenha numa postura, assim, de tranquilidade, de calma. Se por um acaso você ficar irritada num momento X com o adolescente, você tenta parar, tenta esperar uns 10 minutinhos, de 3 a 10 minutos, deixa aquela raiva baixar. O negócio ficava amargo aqui, eu falava, eu vou matar essa desgraçada. Eu sou um ser humano normal. Eu mato! Ou se ele te questiona de alguma coisa de imediato, ou te conta, você fala assim, me dá só um minutinho que eu vou precisar pensar sobre isso, depois a gente conversa. Você tem que ser a madura da história. Você tá na responsabilidade de pai e mãe. Então, é assim, é sem chantagem. Você é a madura, você tá aqui pra dar pra ele segurança, amor, acolhimento, escuta e diálogo. Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se essas dicas, se esses passos foram bons. Se você já experimentou algumas dessas dicas que eu passei aqui hoje pra vocês. Enfim, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Beijo! E aí Obrigado.